Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. São 10 horas e 7 minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Quinta-feira, 11 de junho de 2015. Está começando na Globo Natal, mais uma Rádio Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora tem Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você. A música inesquecível do dia, a procura da felicidade. A sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185. E o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. Rádio Globo, informando! No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Bom dia, bom dia, Duarte Júnior, bom dia, meu amigo Ricardo Santos. Vamos agora falar em relação aos pagamentos. Começando com o INSS, atenção, aposentados. O pagamento vai começar no dia 24, terminação número 1 e quem recebe até um salário mínimo. O Bolsa Família, teremos o início do pagamento dia 17 de junho, terminação número 1. E agora, eu desejo a todos muita luz, muita paz e que Jesus abençoe seu lar neste momento. Tá certo, Levi? Daqui a pouco, mais informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. E a primeira notícia que equivale a um comentário, eu tenho recebido muitas ligações do pessoal lá da Estrada Esperança reclamando com relação à violência. E alguns ouvintes pediram para que eu comentasse essa ocorrência da madrugada de ontem. Criminosos, você vê a ousadia dos bandidos. Criminosos arrombaram a grade de proteção da área do 8º Distrito Policial. Quer dizer, os criminosos arrombaram a própria delegacia na Estrada da Esperança. E eles fizeram isso para levar motos, motocicletas que estavam no pátio da unidade há vários meses. Essas motos que são apreendidas por alguma irregularidade ou mesmo por terem sido já vítima de furto ou de roubo. Então, algumas dessas motos podem ter sido ontem roubadas por uma segunda vez. O 8º Distrito Policial funciona no mesmo prédio da delegacia especializada em furtos e roubos. As unidades não atuam com escala de plantão e ficam fechadas no período da noite. Essas motos estão no pátio da DP desde o tempo em que o prédio abrigava a delegacia de plantão da Zona Sul. Então, está aí. Você que mora na Estrada da Esperança, você que tem ligado para nós aqui na Globo, reclamando da insegurança, né, deve ter ficado mais assustado ainda desde ontem com essa onda agora de bandidos arrombarem a própria delegacia. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã na Globo. Rádio Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior Ok, são 10 horas e 13 minutos na Globo. Esmaltes Dote da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmalte, esmaltes Dote, você faz sucesso por onde você for. E eu quero chamar a atenção de você, que é comerciante. Você pode fazer sucesso de vendas também com esmaltes Dote aí no seu comércio em Natal, em qualquer lugar do estado. Você pode ligar para a Armazém Paulino no 3421 1341. 3421 1341. E você pode também procurar esmaltes Dote na Perfumaria Dois Irmãos, no Alecrim, na 10, quase em frente ao Shopping 10, no 3223 1001. Lá tem muita coisa para a sua perfumaria. Tem, inclusive, um gel espetacular. É o gel mundial. Uma bisnaga 3 em 1 com a Arnica, Castanha do Pará, Castanha da Índia. Tem pomada para massagem, ervas milagrosas. Tem gel cartilagem e tubarão enriquecido com Mega 3. Sensacional. Está lá na Perfumaria Dois Irmãos, que tem, claro, principalmente, esmaltes Dote da cor dos seus sonhos. A senhora aqui, indignada no telefone, pena que ela disse que os créditos estão acabando, não dá para colocar no ar. Ela foi assaltada por um menor, está revoltada. Minha querida, você tem que ter paciência, porque a tendência no Brasil é cada vez mais apoiar quem é bandido, viu, minha senhora? Então, só tenha calma, toma um remedinho e peça para Jesus proteger a sua casa e a sua família, viu? Não tem saída para nós, não, viu? Cada vez mais, a situação vai ser essa. Show de notícias ao vivo agora, para você saber de tudo, aqui no Manhã da Globo. Olha, alguns ouvintes haviam me pedido, e eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que deve se depender de mim. O assunto que você quiser que eu comente, se estiver na minha competência, na minha pouca capacidade de pensar, pode ficar à vontade, pode sugerir. Por seguinte, você sabe que o Estado do Rio Grande do Norte passa por uma situação muito difícil, né? Na segurança pública, nas finanças, que andam muito mal. O governo tirando dinheiro do fundo previdenciário, dos servidores estaduais, para pagar folha de servidor, enfim. E aí, domingo, o governo divulgou... A Secretaria de Comunicação do Governo do Estado emitiu uma nota informando o cancelamento de um evento que seria promovido pela Secretaria Estadual do Trabalho, Habitação e Assistência Social, CETAS, após a repercussão negativa que o convite teve nas redes sociais. O convite do governo do Estado, através das CETAS, anunciava a participação de uma consultora com a palestra Etiqueta e Elegância, a arte de receber das primeiras damas do Rio Grande do Norte. Então, isso evidentemente teria um custo, apesar da jornalista que vinha dar a palestra, a jornalista Cláudia Matarazzo, dizer que não vinha recebendo nada por isso. Mas, de qualquer maneira, mesmo que ela viesse de graça, com a gentileza ao Estado, mesmo que ela viesse dar a palestra de graça, isso tem um custo. Então, senhoras e senhores, imagina as damas, a primeira dama do Estado, as primeiras damas dos municípios assistindo a uma palestra sobre etiqueta. O Estado, uma situação difícil, uma seca desgraçada, o inverno está muito irregular, a segurança pública está uma desgraça, uma tragédia, uma vergonha, o governo pegando o dinheiro do fundo previdenciário para pagar a servidor, e termos aqui, estava programado para segunda-feira, segunda-feira agora passada, dia 8. Um evento para prefeitas e primeiras damas. Para prefeitas e primeiras damas. Não sei se as prefeitas podiam trazer seus expostos também, mas... Bom, as prefeitas e primeiras damas. Aí, repercutindo nas redes sociais, muita gente criticou, algumas pessoas já acharam isso uma palhaçada, e aí o governo recua. A repercussão negativa se deu ao se observar a maioria das postagens, em razão da crise financeira que atinge o Estado. O governo tem feito saques, como eu falei, no fundo previdenciário, para complementar o pagamento de servidor. E a retirada de dinheiro, inclusive, é alvo de investigação por parte do Ministério Público. Uma seca que engloba 153 municípios, dos 167 que nós temos. Sistema penitenciário, que em março, viu 14 de suas 33 unidades prisionais serem depredadas em rebeliões. E aí vem uma secretaria do Estado com a ideia maravilhosa de oferecer uma palestra sobre etiqueta, como receber bem. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não sou muito bom de etiqueta social. Eu não ando frequentando ambientes sociais. Mas, realmente, eu não ando. Até porque a minha condição não permite. Eu não sou uma pessoa que tenha um cabedal suficiente para viver circulando em ambientes sociais sofisticados. Mas, se for preciso, se alguma dama do município, de qualquer município do Rio Grande do Norte, se alguma prefeita, se dá alguma dica, quem sabe eu mesmo não possa dar. Por exemplo, uma coisa que eu acho horrorosa, é você estar num restaurante, por exemplo, e você palitar os dentes. Isso é uma coisa triste, né? Uma outra coisa horrorosa, que eu sugiro que você não faça, minha amiga, prefeita ou primeira dama de qualquer município do Estado, não fale de boca cheia. É uma coisa terrível. Tem gente que está almoçando, comendo farofa, e fala aquela coisa, aquela nuvem de farinha, se espalha-se sobre a mesa. Não é verdade? Então, é uma coisa, limpar o nariz também, é uma coisa terrível. Outra coisa, não cutuca o nariz com a chave do carro. Isso pode até provocar doença, inflamação, infecção no ouvido. É também coçar o ouvido com tampa de caneta bique. É uma coisa triste. Então, sinceramente, eu não sou, eu não sou assim uma pessoa muito dada a questões, a etiqueta social, na verdade, né? Mas assim, se for para dar umas dicas assim básicas, eu dou, eu faço isso de graça, eu não cobro nada. Então, é lamentável, né? Você veja como são as coisas, né, rapaz? Você veja, que mundo é esse que nós estamos? O Estado, uma situação dessa, né? Seca, muita gente dependendo de carro-pipa para tomar um copo d'água, para tomar um banho. O sistema penitenciário falido, quebrado, as finanças do Estado, do Rio Grande do Norte, uma situação crítica, e uma secretaria de assistência social, secretaria estadual do trabalho, da habitação, e da assistência social, promover, né? Pelo menos, encomendou uma palestra sobre etiqueta para ensinar as prefeitas e primeiras-damas a receberem bem, né? A exercerem bem, né? Com lisura, com essa coisa. É uma coisa impressionante, né? Mas só voltando aqui às dicas. Eu me lembrei de algumas. Eu não sou uma pessoa... Eu não sei dar dicas assim, como é que você usa o garfo, o talher. Eu não sei. Mas assim, se for uma coisa boba, me procurem que eu dou alguma dica naquilo que eu possa fazer, e não cobro nada. Né? É, também tem isso, né? É, tem gente que chega no restaurante, daqui a pouco, está se espreguiçando na mesa. Né? O garçom chega, mais alguma coisa, para você dizer, não, já estou cheia, estou cheio. É, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se você estiver num restaurante, se você estiver num restaurante, não diga que está cheio, que está cheia. É feio dizer isso. Outra coisa, se o telefone tocar, não atenda gritando. Existem outros seres humanos ao seu lado, que não estão interessados na sua conversa. Tem gente que atende no telefone no restaurante, parece que avisaram que o mundo, esse, esse, vai vir um cometa destruir a Terra, fulano, corra, que o cometa está vindo. Aí o cara diz, não, eu não tenho para onde correr, não é um planeta que vai explodir, então é, entendeu? Mas é só para terminar. É impressionante isso. Impressionante. É. É. É onde é que tu estás, né? Vem para cá, miserável. Ainda tem uma picanha aqui para nós, é uma coisa tremenda. Então, é uma coisa triste. Não, mas falar de boca cheia, é uma coisa tremenda. Mas, como eu falei, é cutucar o ouvido, cutucar o ouvido com a chave do carro. Que coisa feio. Você está no restaurante, está lá da mesa do... É um porco quem faz isso. O camarada enfia a chave no ouvido, ele tira, ele pega aquela cera, desgruda da chave, aí pensando que ele vai comer a cera do ouvido. Entendeu? Que feio. Então, etiqueta, não precisa pagar ninguém para vir de São Paulo, dar etiqueta aqui, não. Não precisa disso, não. A gente conversa aqui, não. Não palite dente, pelo amor de Deus. Tem gente que termina de jantar no restaurante, abre um bocão, enfia um palito no dente. Olha, palitar dente, além de ser anti-higiênico, é feio, porque denuncia que você tem um buraco no dente da sua boca. Né? Então, é uma coisa tremenda isso. Bom, pessoal, vou terminar que eu só sei este etiqueto, sem mais nada. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo Rádio Globo Bom dia, bom dia, bom dia na Rádio Globo Eu estou na linha com um garçom que gostou muito das minhas dicas de etiqueta social. Alô? Oi. Amigo, você pode dizer o nome da empresa, você é garçom de onde? Não, eu trabalho na moqueca capixaba. Na moqueca capixaba, muito bem. Eu sou garçom há 35 anos. Sim. E a gente observa, como o cliente observa nós, nós também observamos o cliente, não é? Sim. Então, tem esse detalhe, que por exemplo, colocou o que você estava falando em etiqueta, Sim. Então, assim, a gente observa o cliente colocar os dois custodinhos para mesmo. Tem um detalhe também de, a gente enxuga, passa a boca assim na tua média. Nossa. Outra coisa, senta numa mesa, senta numa cadeira, assim, e coloca os pés em outra cadeira, entendeu? Está em casa. Isso são detalhes, são detalhes que a gente observa e acha meio esquisito, entendeu? O pior é que você, você como garçom para educadamente não pode falar nada, né? Não, na verdade, a gente tem até vontade de falar, mas se a gente deixa... É melhor ficar calado, porque... Notar que realmente não pode ser dessa forma, dessa forma, né? Está certo, amigo. Obrigado, boa sorte aí no seu trabalho, viu? Obrigado também, viu? Abraço, amigo. Ele diz que tem cliente que limpa a boca com a toalha da mesa, esquecendo que ao lado sempre tem um guardanapo e tal, né? E realmente, não é legal você colocar os cotovelos em cima da mesa, né? Porque dá a ideia de ser um animal, de ser um bicho qualquer, né? Como se você estivesse colocando as patas em cima da mesa. E também é comum, a pessoa chega meio cansada, aí puxa uma cadeira e coloca os pés, né? Na cadeira que alguém depois vai sentar, né? É uma coisa impressionante. Mas vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se a felicidade. você pode mandar sua história para nós, e você pode sugerir uma história, um tema, um caso. Você pode escrever, se você gosta de escrever. Manhã da Globo, Rádio Globo Natal, Avenida Duque de Caxias, 106, Ribeira. Avenida Duque de Caxias, 106, Ribeira, Natal, Rádio Globo Natal, você pode mandar e-mail duartejrjunior, duartejr, depois júnior, por extenso, arroba gmail.com, arroba gmail.com, e você liga 4006-6180, ou, 4006-6185. Olha, hoje, é uma história de uma, na verdade, quem escreveu foi a filha. É uma garota, ela tem 17 anos. Ela diz que tem irmão de 19, e o pai, o pai deixou a casa já faz tempo, a mãe criou, praticamente, há mais de 5 anos que o pai arranjou outra mulher e foi embora. E a mãe sempre dizia para eles, para o casal de filhos, que um dia poderia se apaixonar de novo, e poderia refazer a sua vida. E essa menina diz que nunca acreditam nisso. A mãe é muito dedicada, muito amorosa, mas aí apareceu um homem na vida da mãe dela. E este homem, ela não tem nada contra ele, até que, até onde ela sabe, ele é um cara legal, mas o problema é que ele, por questões de trabalho, ele vai ter que ir embora para São Paulo. E a mãe chamou essa menina de 17 e o filho, né, de 19, e disse, olha, conforme eu dizia para vocês, eu um dia iria refazer a minha vida. Porque, é interessante, sempre que um casamento acaba, as pessoas usam o termo refazer, né, fazer de novo. como se o fato de você não dar mais certo com alguém significasse que a sua vida se desfez. Quando, na minha opinião, o que se desfaz quando uma relação termina é um compromisso que foi assumido e que não deu certo. Né, essa história de que casamento destrói a vida de alguém é um pouco de exagero. a não ser que aconteça uma tragédia, né, que um termine matando o outro, aí realmente é uma destruição. Né, é, ou que o outro tenha causado tantos prejuízos que o outro tenha ficado sem condição de prosseguir a vida. Mas essa menina quer saber de mim e de você, meu amigo, minha amiga, que está me acompanhando agora no quadro A Procura da Felicidade, se é certo o que a mãe dela vai fazer. A mãe dela chamou o casal de filhos e disse, olha, conforme eu vivia dizendo, um dia eu iria refazer a minha vida. Aí ela disse, mas mãe, a sua vida não já está feita conosco? Ela disse, não. É, a minha vida foi desfeita quando o seu pai me abandonou por outra. E apesar de que eu amo muito vocês, é, eu não vou, isso não vai me impedir de refazer, vou usar esse termo de novo, refazer a minha vida. Para ela, para esta mãe, refazer a vida, voltar a ter uma vida feita, é arranjar outro homem e ir com ele para onde ele precisar que ela vá. então, eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, quem estaria certa? Essa filha que quer que a mãe fique, porque, segundo ela, a vida da mãe já está completa com esse casal de filhos? Ou esta mãe é que está certa, refazendo sua vida, mesmo indo embora para outra região do país, e o mais grave aqui, no caso, é que o casal não quer ir com a mãe. Eles estudam aqui, já tem a sua vidinha, já tem suas amizades, ela, ela, não está, ela, a menina e o irmão de 19, não estão querendo seguir a mãe e o, agora, o padrasto. não é? E eu queria que vocês me ajudassem aqui a, a resolver essa parada. Alô? Bom dia, Duarte, bom dia, ouvintes, que estão sintonizados na Rádio Globo. Você pode aqui só me situar, Duarte, para a gente ver? Sim. Sobre o assunto? É, uma menina de 17 e um irmão de 19. a mãe, é, o casamento acabou já há alguns anos e a mãe agora arranjou um outro cidadão e ele tem que ir embora para São Paulo. E a mãe disse, olha, meu bem, chamou a filha, chamou o filho, vocês vão ter, se vocês não quiserem ir, vocês vão ficar, porque eu vou refazer minha vida e vou embora com ele. Então, a dúvida dessa menina é a seguinte, a mãe não deveria ficar, já que filhos completam a vida do pai ou da mãe? Ou essa mãe tem razão de refazer a vida dela, que, segundo ela, a vida dela foi desfeita quando o casamento acabou. Duarte, olha, e ouvinte, veja bem, aqui eu respeito a opinião de todas as pessoas, espero que a minha também seja respeitada. Se a mãe estivesse se negando, não estivesse querendo que os filhos a acompanhassem, ela estaria errada, ela estaria equivocada. Que filho, como se diz, é para sempre, não existe ex-filho. Mas, eles não estão querendo ir por um motivo ou por outro, então, eles é quem estão errados. A mãe tem o direito, tem a liberdade de recomeçar, de reconstruir e refazer a sua vida. Por quê? Se fosse um filho ou uma filha que estivessem nessa situação, será que abririam mão da possível felicidade? É uma boa pergunta, né? É, eu duvido. Porque quando um pai e uma mãe vão dar um conselho a um filho que estão envolvidos muitas vezes em um relacionamento que não é bom, que é ruim, a primeira coisa que dizem é o seguinte, com raríssimas exceções, quem vai viver com ele ou com ela sou eu. Então, o conselho que eu dou é que essa mulher não abra mão dos seus sonhos, da sua felicidade, se o relacionamento estiver bom e que os filhos revejam a sua posição e se amam a mãe deles e querem o bem dela, que acompanhe ela. Bom dia e que Deus abençoe todos nós. Tá certo, Ronaldo. Obrigado pela sua participação. Boa quinta-feira pra você. Primeiro voto pra mãe. Pra mãe. Que se quiser, deve refazer sua vida, muito embora tenha que ir pra longe. Porque o Ronaldo colocou o seguinte, a mãe não está abandonando, né? O casal de filhos é que está dizendo que não vai querer ir também. Alô? Quem fala? 10 horas e 36, ao vivo. Oi. quem fala? É dona Marica. Você fala de onde? Aqui em Nova Cidade. E qual é a sua opinião? Eduardo, eu acho que essa mulher está completamente enganada. Que ninguém nunca deve dar um passo desse. Se ela nunca der um passo errado na vida, ela vai dar agora. Nunca se abandona os filhos pra ficar com o homem. Porque homem, você tem a vontade que quiser. Mulher, a vontade que você quiser. Mas filho, é filho pra sempre. É a herança que a gente leva pra eternidade. E quem vai dar apoio quando a gente estiver velha, toda entortada, é doente, vai ser ele. Tá certo, querida. Obrigado pela sua opinião. Tá. As opiniões aqui empataram. Um voto pra mãe e um voto para o casal de filhos. E agora, quem poderá nos defender? Alô, bom dia. 4006-6180 ou 4006-6185. quem está correta aí? A mãe que arranjou um outro homem e que tem que ir embora ou o casal de filhos que diz, não, a sua felicidade é aqui conosco. Alô? Oi, Eduardo. Quem fala? É Ana, da Zanoló. Ana, você vai desempatar porque está um a um aqui essa pesquisa, né? E então, o que é que você acha? Eu acho, acho que ela não deve fazer isso, não. Embora, eu passei muito tempo com o meu ex-marido com problema nesse caso, quatro filhos. Quando eles saíram de casa, aí eu saí a pior pessoa. Mas filho, eu não abandono nunca mais, nunca mais. Mas você, você abandonou? não, só quando eles casaram. Eu aguento ter o ponto de abamacu, mas eu não saí. Sim, quer dizer, você teve oportunidades, mas você esperou. Esperei, saí. Então, você fica com a opinião a favor dos filhos, é isso? Ela não deveria ir? Não, deveria. Tá certo. Obrigado, querida. Eu sei que tem muita gente me ouvindo que talvez esteja numa situação parecida como essa, viu? Agora está vencendo a opinião a favor dos filhos. A mãe não deveria ir embora com o homem, né? Porque pode não dar certo, o outro diz que é porque filho é filho e homem tem em toda esquina. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Gabriela. Gabriela, você fala de onde? Do barro no pé. E você fica de que lado nessa questão de hoje? Rapaz, eu quero dizer para ela que homem nem é hoje nem é amanhã. Isso vai para a vida inteira. Ela repete, viu? Sim. É só isso mesmo, Eduardo. Então, você vai ficar a favor dos filhos? Isso mesmo. Tá certo. Obrigado, querida, pela sua opinião. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Eduardo. Quem fala? é Glória. Você fala de onde? Nova Natal. Nova Natal. Olha, está vencendo aqui a opinião de que essa nossa amiga não deveria ir. E você? Eu também concordo. Não deveria, eu jamais abandonaria um filho por causa de homem. Eu estou de acordo com essa pessoa que ligou agora e não deveria abandonar. Tá certo. Obrigado, querida. Nada, Eduardo. quatro a um então, hein? Mas veja bem, ela não está, na verdade, não é bem um abandono. Os meninos já estão dizendo que não querem ir. Mas aí, ela deve estar apaixonada a essa altura do campeonato. A separação dela com o marido, o pai dos filhos já faz mais de cinco anos. Eu acho difícil que ela não vá. Eu acho difícil. Mas vamos lá. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Livramento do Bom Pastor. Bom Pastor, um abraço, pessoal do Bom Pastor. Livramento, você diz o que desse assunto de hoje? Olha, sobre esse assunto de hoje, eu sou pela mãe por filho. Porque eles já são entendidos, eles sabem que a mãe deles já criou ele só. Então, agora, ela quer refazer a vida dela, ela tem todo o direito, ela não está abandonando nem eu. Se eles fizer bem a eles, acompanha ela. Todos. Tá certo? Tá certo. Eu sou assim, porque obrigado por ter me ajudado. Eu que agradeço e desejo uma ótima quinta-feira, viu? Tá, obrigado. O placar diminui, mas ainda está vencendo a opinião de que a mãe deveria ficar. Alô, bom dia. Bom dia, Duarte. Quem fala? A ID do Alecrim. Do Alecrim, um abraço, meu querido Alecrim. Me diz uma coisa, o que é que você acha disso? Duarte, eu acho que ela, a mãe, tem que viver a vida dela, porque filho, cresce, e a hora que eles decidem viver, não tem opinião de mãe, não. Hoje eu estou com o exemplo da minha comadre. O marido foi trabalhar na Bahia, ela não quis ir por causa dos filhos que não quiseram ir, e ele foi. Ela arrumou outra, veio e separou dela, e agora quem está chorando é ela, e os filhos cuidando da vida dele. Eu acho que mãe, já não é nem uma criancinha pequena, são dois adultos, então tem que viver sim. A vida passa, e rápido. Tá bom, querida. Falou, Duarte. Obrigada pela sua participação, viu? Tchau, tchau. 4 a 3, hein? Tá faltando um voto pra empatar aqui o placar, né? Se essa próxima ligação for a favor da mãe, vai empatar. Alô? Alô. Quem fala? Bom dia, Duarte. Bom dia. Duarte, é o seguinte, eu acho que está vendo o escrito. Essa mãe, ela está abandonando o filho. Ela está tentando para a finalização dar uma nova vida, dar uma nova parte da vida dela. Ela não foi criança, eles não estão, estão se abandonando. Então, assim, ela tem todo o direito sim, de dar nova vida, ter uma nova chance de ser feliz. Assim, não que a pessoa vá fazer feliz, não sei, mas, assim, ela está tentando uma nova vida. Eu não acho errado, de forma alguma, que ela sente não. Até porque ela vai ficar perto do filho, mas ela vai ficar sentindo esse vazio. Ela vai ficar sentindo essa falta. Se ela com o filho dela não está feliz, se a mãe não está feliz, se a mãe queria viver uma outra, dar continuidade a vida dela, ela está muito certa. Eu faço isso. Eu faço. Bom dia. Está certo, querida. Obrigado pela sua opinião. Empatou! 4x4, ó. Jogão de bola, Oito gols numa partida, hein? É. Ela colocou o seguinte, a menina tem 17 e o rapaz tem 19. Já não são mais nenhuma criança. A mãe os criou sozinha a partir do momento que o pai foi embora. A menina devia ter o quê? Seus 12 anos. E o rapaz devia ter uns 14. Agora a mãe quer refazer a vida conjugal dela, quer ter uma nova vida, né? Na parte conjugal, já que o primeiro casamento não deu certo. Ela não está se negando a levar os meninos. os meninos, o que eu chamo aqui de meninos, que ainda são jovens, né? Bastante. Eles é que acham que não devem ir, né? Mas aí, o seu julgamento fique à vontade. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? Rio Benes. Você fala de onde? São Paulo Potengi. Um abraço, pessoal de São Paulo do Potengi. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Olha, você vai votar em quem aqui? Olha, nenhum dos dois está errado. Agora, só que é assim. Imagine aí se fosse no lugar de a mãe que fosse o filho, que fosse embora e a mãe não quisesse ir e ele deixasse ela. Aí, os dois caras estão perto. Eu acho que ela não devem deixar de viver a vida dela por todos os filhos, porque eles já estão criados, são rapazes e moças, já devem ser independente, porque é independente, ela logo, você é dois dias em trabalho, estuda. Ela não amordou ele, não, porque ela está chamando ele de sair com ela. Seria madono que viesse, dizendo que iria e não ia levar ele. Você acha que se essa menina, 17 anos, se apaixonasse hoje, ela levaria em conta a situação da mãe ou não? Muito sempre. Eu conheço muitos casos. A mulher falou aí que quando ela ficasse velha e não pudesse trabalhar, os filhos eram quem ia cuidar dela. Nem sempre isso acontece. Eu conheço casos de filhos que deixam a mãe velha, doente, na mão. Às vezes, nem visitada, às vezes, uma vez por mim. Eu conheço casos assim. Então, nem sempre os filhos cuidam da mãe. Nem sempre. Tá bom, querida. Obrigado pela sua opinião. A opinião é que ela não deixa de ver o contato do filho. Olha, estava 4 a 1. Aí foi 4 a 2, 4 a 3, 4 a 4, 5 a 4 a favor da mãe e viver a vida dela. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? É da... Oi? Você fala de onde? Esperança. Muito bem. E então, qual a sua opinião? Minha opinião é para a mãe. É porque ela não já criou. Ela... Eles não querem acompanhar ela, né? Então, ela vai tentar a cidade dela. Já que eles já são um rapaz de moça, daqui a pouco, se caso, uma ideia, ela está com o peixe chupando o dedo sozinho. Eles já estão grandes, já estão... já sabem... já sabem a vida de um ponto de emoção. Está na hora dela... Fazer a vida dela também. Minha opinião é para ela. Tá bom, querida. Obrigado pela sua participação, tá? Obrigada. Agora, seis a quatro. É, a mãe... A menina mandou a história, mas a mãe... Se a mãe estiver ouvindo, a mãe está dizendo, está vendo? Mas, olha, a mãe chamou para conversar, disse a ela, a ela e ao irmão, que apareceu um homem na vida dela, que faz cinco anos que o marido foi embora. Olha, o pai de vocês me abandonou, me deixou por outro, eu fiquei aqui cuidando de vocês. Agora, agora, eu estou pensando em viver uma outra vida. Vamos para São Paulo com ele? Então, o casal de filhos disse, não, a gente não pretende ir. Né? A gente tem... Aqui tem escola, tem nossos amigos, a gente não quer ir. Agora, eu não sei, digamos assim, a parte operacional desse negócio. Por exemplo, digamos que a mãe vá. Eles ficariam aqui, com quem, na casa de quem, morando de aluguel, tem casa própria, eu não sei. Isso aí eu não sei, porque não me foi passada a informação. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Eu queria me identificar, não. Não tem problema? A palavra de Ronaldo é a minha. Sim. Porque a vida é de tentativa. Se realmente ela, ela não, ela não quer abandonar o filho, né? Ela quer levar o filho. Se o filho não quer, fazer o quê, né? Ela tem que realmente ir, escolher o bichinho dela também, né? Procurar a escolha dela também. Se o filho não quer ir, também, a parte do bicho, não quer dividir, né? É o dividido também, também ser feliz. Aí, eu concordo com o Ronaldo, realmente, o que ele falou aí, as minhas palavras. Tá certo, filho. Obrigado. Vira a sua participação. O seu telefone tava cheioando muito, mas deu pra entender. Você, é mais uma ligação a favor da mãe, cuidar da vida dela, viver a vida dela, até porque, se essa menina arranjar um namorado agora, eu não sei se o namorado chamar ela pra ir morar, mas ele, eu não sei se ela não iria, né? Eu não sei. Não vou não, minha mãe tá aqui, também tenho minhas dúvidas, e o rapaz também. O rapaz é mais difícil. Os rapazes não querem mais sair de casa, vou explicar por quê. Por que os homens não querem mais sair da casa de papai e mamãe? Porque hoje, os rapazes têm tudo. inclusive, tem as namoradas. Antigamente, o rapaz casava porque ele queria fazer sexo, ele queria ter mais intimidade, então ele casava pra isso. Hoje, não é mais preciso, não é mais necessário. Hoje, o rapaz pega as meninas que ele quiser, inclusive, traça as meninas dentro da própria casa de papai e mamãe, se brincar na cama de papai e mamãe. Quem está me ouvindo agora que não conhece um caso do rapazinho que leva a namorada pra jantar dentro de casa, almoçar dentro de casa, e dorme no quarto ao lado do papai e mamãe, e papai e mamãe não conseguem dormir escutando gemido. Porque jovem, testosterona lá no medicina e tal, há muitas emoções. Então, o rapazinho de 19, eu não sei, mas a menina, a de 17, que mandou a história, eu acho que, minha querida, você vai ser a primeira a ir embora. Porque ainda persiste no pensamento feminino a síndrome do príncipe encantado. Eu não sei como, eu não sei como, mas ainda persiste. Que vai chegar com o príncipe encantado, jovem, bonito, sarado, no cavalo branco, e vai fazer você feliz. E com dinheiro também, né? Pronto. Esse arquétipo não tem quem tire. Você vê o feminismo, a liberdade sexual, tudo, nada tira da cabeça da mulher esse negócio. Isso é um arquétipo poderosíssimo. É igual um arquétipo divino, não tem como você tirar da cabeça a ideia de um ser superior, que é um Deus, que criou, que fez, não tem como. Não tem como viver. isso é isso. Alô? Alô? Quem fala? Quem fala é Maria Gisele. Oi, Maria Gisele. Eu sou pela mulher, viu? Sim. Porque de qualquer jeito aconteceu comigo. Não, não é possível. Eu tenho um filho, ele mora no apartamento dele, e eu moro com uma pessoa que eu encontrei, uma pessoa muito boa, e estou vivendo feliz. Mas não há algum problema? Porque filho, quando a pessoa está doente, não cai em cima não, rara ou não se caia. Eu sou pela mulher. Eu queria perguntar a você se houve algum problema entre você e seus filhos, por causa disso. Não, nenhum houve. Ah. Nenhum. Muito bem. Parabéns para você, pela sorte que você teve, porque você tomou uma atitude na vida e não magoou os filhos. É importante isso. Claro que não, magoei não. Eles moram no apartamento e eu moro com uma pessoa perto deles. Tá certo. E eu sou pela mulher. Ok, querida. Obrigado. Bom dia. É, já venceu. Já venceu aqui. Essa pesquisa de opinião aqui hoje venceu disparado, já vai dobrando em favor dessa mulher tomar atitude na vida dela, viver a vida dela e deixar os meninos também tomarem conta de suas vidas, né? Alô, bom dia. Alô, Duarte? Quem fala? É, eu não gostaria de me identificar. Sim. Eu também sou a favor da mulher. Sim. Porque os filhos já estão todos crescidos, ela deixou de viver a vida dela, portanto, ela encontrou uma pessoa e eu acho que ela deve seguir sim o caminho dela. Eu passo, eu passo a não ter o mesmo problema e encontrei uma pessoa e meu filho também não aceita, mas eu vou fundo. Qual é a idade do seu filho? Ele tem 17 anos. 17. 17, mas é muito machista. Eu já disse a ele. É ciúme de filho, é complicado. Mas me diga uma coisa, como é que você vai resolver isso? Se ele não for com você, não quiser ficar com você, o que é que vai acontecer, então? Não, Duarte. Eu vou trazer ele para morar aqui em casa, comigo. Sim. Aí, a gente está se separando, a gente já falou que eu poderia trazer e eu comecei sobre meu filho. Ele disse, se você quiser trazer ele aqui para mim conversar com ele, eu converso. Sim. Porque você tem que viver sua vida. Desde os 7 anos que eu cuido dele, o pai dele me traiu, viveu a vida dele como quis viver. Sim. Hoje, ainda quer se meter na minha e meu filho é igual a ele. É. É ciúme. É ciúme de filho, é complicado. Mas eu estou endurecendo o pescoço e eu não vou deixar ele quebrar, não, sabe? Tá certo. Eu sou a favor da mulher, sim. Eu amo muito meu filho, cuidei muito bem dele, tudo que ele sabe, o que ele não sabe, cuidei o que eu ensinei. E amo muito ele, mas também não vou deixar de viver a minha vida. Eu estou com 40 anos e não arranjei ninguém de tempo todo e agora que eu encontrei uma pessoa que eu gosto que a gente está estudando bem, eu não vou deixar escapar, não. Tá certo. Eu desejo sorte para você e que não fique nenhuma mágoa, nenhum ressentimento depois do seu filho por causa disso, viu? Obrigado pela sua participação e boa sorte. Eu sempre conversei com ele, Eduardo. Eu também fui com essa mãe, eu sempre conversei com ele, mas só que eu deixei passar muito tempo e agora ele já está com 17 anos e não quer mais aceitar. Tá certo, querida. Obrigado. Bom dia para você. É, o Freud, o pai da Piscandade, disse umas coisas muito pesadas, principalmente há 100 anos. Uma das coisas que ele diz é que a primeira paixão do filho é a mãe. Claro que a igreja, eu não sei como a igreja não matou o Freud com essa conversa, né? Mas isso está provável que na verdade, que o primeiro contato feminino do menino é materno. Então o filho, quando casqueta com ciúme de mãe, é um negócio muito sério, viu? Muito sério. E filha, o primeiro amor da filha é o papai e filha também com o pai. Tem filha que não perdoa o pai porque o pai arranjou outra mulher. O máximo que uma filha aguenta é perder a mãe para o pai. Mas depois o pai arranja uma outra aí é de lascar. Pessoal, o que eu desejo é que vocês continuem participando dessa maneira maravilhosa com opiniões extraordinárias. Outros trazendo até trazendo assuntos da sua vida pessoal. Acho muito importante isso, ter essa liberdade de falar aqui. E espero que essa mãe tome a atitude certa e esse casal de filhos também. não fique triste, não arranje mágoa recentemente com a mãe por causa disso. Tá bom? O objetivo é isso. Nós voltamos amanhã com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Rádio Globo! Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte e Dote, o esmalte que acompanha você. Ok, são 11 horas e 7 minutos. Esmalte e Dote, da cor dos seus sonhos. Com a linha de Esmalte e Dote, você faz sucesso por onde você for. São dezenas e dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitres e também pra você. Você pode fazer sucesso de vendas no seu armarinho, na sua perfumaria, no seu mercadinho, em qualquer lugar do estado. Você liga pro Armazém Paulino no 3421 1341. 3421 1341. Esmalte e Dote, da cor dos seus sonhos. Bolsa de oportunidades. Abraão quer trabalhar na área de contabilidade. Se você tiver uma proposta de emprego pra ele, no setor de contabilidade, você pode ligar 8887 4331. 8887 4331. Severina é doméstica, é também cuidadora de idosos. Se você tiver uma proposta de emprego, liga 8715 9736. 8715 9736. Vendo terreno em Macaíba, preço a combinar, 9496 5469. 9496 5469. Encontra-se, aqui na portaria da Rádio Globo, uma pasta com documentos em nome de João Maria Gomes Leocádio. Tá? Ele mora na rua Lienio Trigueiro, número 72, no Pajussara. Vocês que moram aí nessa rua e conhecerem o João Maria, né, essa pasta que, evidentemente, deve estar fazendo falta pra ele, está aqui na portaria da Rádio Globo. Ok? E violência tomando conta, agora há pouco, coisa de 5, 7 minutos, tentativa de assalto lá em Gapó, numa rua que fica em frente a Coteminas, é a rua da feira. Um ladrão tentou cometer um assalto, a população tentou pegá-lo, ainda deram uma paulada na cabeça do assaltante, mas ele teria conseguido fugir mesmo ensanguentado. Você veja que a população está perdendo a calma, a população está perdendo a paciência e sempre que pode a população está reagindo, né, o que não é muito bom, mas o que é que a gente pode fazer, né, como é que a gente pode pedir calma a uma população que já não tem paciência mais pra nada porque não aguenta mais esperar pelo poder público, né. Agora tem futebol, tem Ivan Nunes em cima do lance. E agora pra você que nasceu em 11 de junho, vem aí o dia em que você nasceu. Os nascidos em 11 de junho têm coragem para ultrapassar os limites impostos pela sociedade ou pela natureza. É marcante sua vontade de vencer, de dar um passo adiante e ultrapassar os limites. Portanto, os nascidos nesse dia podem ser considerados como de personalidade expansiva e mesmo um pouco agressiva. No entanto, para vencer as limitações é preciso reconhecê-las. Para isso, as pessoas nascidas em 11 de junho bem-sucedidas são estudantes, até mesmo cientistas, peritas em seu campo ou especialidade. Querem conhecer bem em seu assunto, alcançar domínio técnico sobre ele. Em vez de temer o perigo, as pessoas nascidas em 11 de junho com frequência reconhecem nele o estímulo necessário. Na memória, fixam-se em estudar uma única disciplina para a qual devoltam toda a sua energia. Os nascidos nesse dia são notoriamente intensos, extremamente competitivos. Sua vontade de vencer é forte e raramente retrocedem. Dão-se por vencidos ou desistem da luta por qualquer outra razão. Os nascidos nesse dia precisam de humildade para proteger sua bondade da vaidade ou do extremo egocentrismo. Com relação a números e planetas, os nascidos nesse dia e o décimo primeiro dia do mês são regidos pelo dois e pela lua. Os regidos pelo dois geralmente são bons parceiros, sócios e membros de equipe e a natureza exploradora das pessoas nascidas em 11 de junho pode muito bem estar ligada às preocupações de sua família, do grupo de trabalho ou do grupo social. Com relação à saúde, como os nascidos nesse dia estão em movimento, talvez seja problemático manter uma dieta estável. Se lanches e sanduíches tornarem-se a regra geral, a saúde dos nascidos nesse dia eventualmente irá se ressentir. Precisam de uma abordagem compatível com a saúde, refeições, exercícios e exames regulares. Os nascidos nesse dia são muitas vezes viciados em trabalho, mas como gostam do que fazem, isso não é tão prejudicial quanto talvez possa parecer. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Algumas combinações de alimentos não são saudáveis e até podem ser perigosas. Por exemplo, você que gosta de tomar café com leite, por que café com leite não é uma boa? O café com leite não é uma mistura legal, porque o café, quando misturado ao leite, retira cálcio e outras propriedades fundamentais do leite, por um processo químico de afinidade que se chama tecnicamente de quelação. Assim, crianças e jovens, principalmente, devem evitar tomar café com leite, dando preferência à vitamina de frutas, por exemplo. Isso porque eles se encontram em uma fase de desenvolvimento em que faz todo sentido o consumo de alimentos à base de cálcio, mas não do café. Então, se você precisa do leite, do cálcio do leite, não tome café com leite, por que o café retira as propriedades, retira o cálcio do leite. O chocolate com leite mantém um valor energético interessante, especialmente para crianças, adolescentes, grávidas, idosos e todos aqueles que precisam aumentar a capacidade e quantidade de absorção do cálcio. No entanto, acontece algo semelhante quando o cálcio do leite e o ferro do chocolate se misturam, diminuindo a quantidade dos nutrientes livres para serem absorvidos. E você, por exemplo, que gosta de queijo com presunto. Um dos sanduíches mais populares é aquele em que você coloca queijo e presunto. Queijo com presunto pode não ser uma boa combinação, especialmente em casos de anemia e osteoporose, porque a junção desses alimentos dificulta a absorção do ferro e do cálcio. O ferro que está presente no presunto vai dificultar a absorção de cálcio que está no queijo e vice-versa. Dessa maneira, uma grande parte tanto do ferro como do cálcio não é devidamente aproveitada pelo organismo. O ideal é que esses ingredientes sejam consumidos em alturas separadas, por isso se deve também evitar comidas com queijo e presunto. Além disso, o queijo e o presunto tem gordura na sua composição, por isso melhor é escolher o queijo minas ou as versões magras do queijo e o presunto de peru para diminuir a quantidade de gordura ingerida. Para um adulto saudável, um pão francês com queijo minas e presunto de peru é uma boa combinação para o lanche. Apesar de que o cálcio e o ferro nessa refeição não será bem aproveitado pelo organismo. Não serão nem o cálcio e nem o ferro. Tá? Então, vocês fiquem atentos porque nem toda combinação é agradável. E para você que pediu uma dica de alimentos que previnem a queda de cabelos, você sabe que a alimentação saudável é determinante para prevenir queda de cabelos. Pois uma dieta rica em legumes, frutas e verduras como rúcula, cereja, feijão, fortalece a raiz do cabelo diminuindo assim as suas chances de queda. Porém, quando a queda de cabelo já é muito acentuada, é recomendado consultar um clínico geral para diagnosticar o problema e iniciar o tratamento mais adequado. Mas uma alimentação adequada também deve ser mantida para ajudar a complementar o tratamento médio. Tá? Então, eu poderia dizer também aqui que você pode utilizar alimentos ricos em vitamina A, bife de figa, do gema de ovo, leite e seus derivados. Alimentos ricos em vitamina B também ajudam a você ter cabelo saudável e sem queda, cereais, carnes magras e nozes. Não esqueça do zinco que é fundamental esse mineral para os cabelos. Você encontra zinco nas ostras, no fígado, no germe de trigo ou se você gosta de suplemento, você pode adquirir zinco em suplemento nas lojas de produtos naturais, etc. Alimentos ricos em beta-caroteno como cenoura, rúcula e agrião. Alimentos ricos em proteínas peixe, frango, queijo, feijão e ricos em ferro uva passa, suco de cereja, couve, etc. Tá? Para prevenir e tratar a queda de cabelo é importante o consumo regular desses alimentos pois eles complementam-se entre si conferindo resultados favoráveis em relação à queda do cabelo. Ok? Amanhã tem mais Cuidando de Você Dicas de Saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo Cuidando de Você Show de Notícias mais uma pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Não, não é notícia velha, não. Agentes encontram mais um túnel na penitenciária de Alcaçuz. Agentes da penitenciária estadual de Alcaçuz encontraram mais um túnel dentro da unidade. A escavação foi descoberta na manhã de hoje quinta-feira dia 11 pra ninguém pensar que é notícia velha que é notícia arrequentada. No piso de uma das celas do pavirão 1 o túnel tem profundidade mas não extensão. ou seja os detentos cavaram pra baixo mas ainda não tinham começado a cavar pros lados. Gostei disso aqui viu Ricardo Sanzon uma boa explicação é assim quer dizer que um túnel pra você fugir você tem de cavar primeiro pra baixo né aí depois carra pro lado né é você cava na vertical depois na horizontal gostei muito bom isso aqui muito bem explicado viu muito didático isso aqui é isso é brincadeira isso é isso é brincar com dinheiro público isso é brincar com opinião pública isso é brincar com a a dignidade das pessoas construir presídios com milhões e milhões de dinheiro do contribuinte com um piso fuleira desse um piso fraco de material fraco de trabalho fraco se você se você quiser fazer um teste você for fazer uma reforma na sua casa que precisar quebrar um piso tente quebrar o piso da sua casa uma residência pra você ver se for um piso bem feito você com a picareta você ainda tem dificuldade então senhoras e senhores esse esse efeito topeira nos presídios aqui do estado isso é uma coisa vergonhosa se você pegar uma picareta pra quebrar o piso da sua casa pra colocar um piso novo você talvez não aguente uma picareta e nas penitenciárias como essa de Alcaçuz você cava o piso até com uma colher então o piso é uma porcaria não tem nada a ver com o piso que deveria ser construído num presídio chamado de segurança se você vai fazer uma reforma na sua casa veja a dificuldade que o pedreiro vai ter pra quebrar uma parede de uma residência feita com tijolo de oito furos e um pouquinho de massa um dedo de massa e você sabe que o reboco de uma residência pra economizar o pedreiro chega a usar quatro pra um sabe o que é isso? ele coloca quatro carros de mão de areia e um de cimento e fica bom reboco a vez dura 10, 15 anos mas num presídio você não tem cabimento você fazer uma parede num presídio que você consegue furar um buraco usando uma colher porque não pode ser uma marreta porque não tem cabimento um preso arrebentar uma parede com uma marreta porque primeiro todo mundo escutaria segundo como uma marreta dentro do presídio uma picareta dentro do presídio isso é uma vergonha quase todo dia se descobre um novo buraco dentro desses presídios aqui tá certo que agora com a desculpa que arrebentaram os presídios que os detentos estão lá no pátio de bobeira mas sempre foi assim sempre foi assim e o pior de tudo é que é dinheiro do contribuinte é dinheiro do contribuinte uma outra coisa eu quero avisar a vocês que moram na zona norte que eu não eu não tenho esquecido do pedido que vocês têm me feito pra que eu comente sobre uma avenida chamada Moema Tinoco quem mora na zona leste quem mora na zona oeste ou mora na zona sul e não é familiarizado com a zona norte não tem ideia do que eu estou falando mas quem mora na zona norte ou conhece pelo menos um pouco da zona norte sabe o que significa uma avenida chamada Moema Tinoco é claro que é uma ARN competência do Estado papapá mas se eu fosse a prefeitura de Natal se eu fosse eu eu mandava tapar principalmente uma buraqueira que dizem que tem que é interditado em frente ao cemitério muito embora eu saia depois do governador olha eu sei que essa ARN é sua ou seja é de sua competência mas a população está sofrendo muito eu usei aqui uma verba depois a gente acerta depois se eu completar aqui uma rua aqui na zona norte para fazer uma série de contas eu não sei se isso é possível eu estou falando besteira aqui que eu não entendo nada de orçamento de prefeitura nem de governo de estado que eu nunca trabalhei em um órgão desse mas eu digo assim é uma coisa impressionante é uma coisa impressionante o que acontece na zona norte com relação a essa avenida para a avenida ficar pronta conforme o projeto teríamos que dezenas e dezenas de desapropriações mas o mínimo que se poderia fazer era dar uma consertada nessa avenida essa avenida é muito importante porque muita gente fala na estrada da Ridinha que é João Medeiros evidentemente é a principal via na zona norte não tem dúvida nenhuma nós podemos falar também da avenida das fronteiras que é outra avenida que praticamente corta toda a zona norte mas essa Moema Tinoco é uma via de escoamento espetacular principalmente para quem vai pegar ou vem pela Ponte Nova e todo dia eu recebo ligações aqui pedindo para que eu fale a respeito dessa avenida pessoal não é que eu me esqueça é porque eu já não sei mais o que pode ser feito o que é que possa ser feito com relação a isso tá está feito o apelo mais uma vez e nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo estamos apresentando com Duarte Júnior promoção dos namorados na H Bonita grandes marcas com preços que cabem no seu bolso vestidos tamanhos especiais de número 46 a 50 a partir de 80 reais rasteiras em couro legítimo apenas 50 reais bolsa em couro legítimo da Forte Couro a partir de 180 reais e mais carteiras em couro masculino e feminina com preços especiais na H Bonita seu novo estilo de vestir ali na rua Felipe Camarão 593 no centro da cidade por trás das casas Cardoso e o telefone 3211 9061 3211 9061 presentei seu namorado presentei sua namorada enquanto ainda é tempo porque depois que você casar as coisas vão mudar depois que você casa começa o lamento começa o sofrimento como diz o compositor começa a sofrência você olha por seu marido e diz miserável porque é que quando eu namorava com você você não esquecia do meu presente e agora você nem lembra mais que o dia dos namorados é hoje né estou falando aqui no dia dos namorados nesse ano e amanhã aí você responde para sua mulher homem pelo amor de Deus me deixe em paz eu estou aqui somando as contas do mês para pagar e você vem falar em presente namorado onde é que já se viu um negócio desse pelo amor de Deus é então aproveite o namoro meu amigo aproveite minha amiga porque o casamento vem aí namoro só tem dois caminhos vai lá para você Ricardo Santos que você ainda é solteiro namoro só tem dois caminhos ou acaba ou termina como assim ou acaba porque não dá certo ou termina em casamento que é o fim de qualquer namoro eu volto daqui a pouco no Manhã da Globo Rádio Globo Bom dia 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 Ok são 11h41 Olha eu estou na linha eu estou na linha 3 com a ouvinte ela está falando lá diretamente do município de Japi ela está dizendo que tem um tem lá um sujeito se passando por servidor do Ibama pedindo dinheiro e claro ela sabe que isso não é verdade ela está fazendo aqui um alerta Alô Oi Pois não querida Como é que é essa pessoa hein Eu não vi como as pessoas ficavam de fé aí ele senta na casa dizendo que é a pessoa nossa senhora é você está numa pancada de vento aí com uma cor tremenda nossa senhora é o apocalipse não mas me diz uma coisa ele ele pede dinheiro alegando o que dizendo o que ele disse que é do Ibama e não pode criar paparinho sim e pediu até documento de uma pessoa e a pessoa não mas ele pede dinheiro pede dinheiro mas pra que entrou na casa no quarto da pessoa mas ele tem algum documento de identificação não não pessoal de Japi proximidades cuidado aí com essa pessoa qualquer coisa liga pra polícia viu o Ibama não vai mandar ninguém fazer fiscalização pedir dinheiro pode até fiscalizar mas entrar na casa da pessoa sem se identificar é um perigo é um risco e eu agradeço a sua audiência a sua atenção você está prestando um serviço aí a população passando essa informação viu porque assim é pra população mesmo né porque a gente fica tudo com medo com certeza obrigado querida bom dia pra você é picareta tem toda hora né onde é que já se viu ele disse que ele entra nas casas vou verificar se tem alguma ave aqui algum pássaro né aí pede em Vieira também você está na Globo show de notícias mais uma pra você saber de tudo aqui no Manhã na Globo o IDEMA deu início as obras pra recolocação da cerca de proteção do Morro do Careca você sabe é o nosso cartão postal a duna que possui cento e sete metros de altura fica na praia de Ponta Negra zona sul da cidade isso aqui é informação pra quem está passando por Natal né viu pessoal você que está vindo de fora nós temos um morro chamado Morro do Careca ele fica numa praia chamada Ponta Negra que fica numa zona de Natal chamada Zona Sul pronto a seca tem 99 metros de extensão por 1,80 não sei se vocês estão lembrados a partir dos anos 90 a escalada do Morro do Careca foi proibida o pessoal praticava lá a chamada esquibunda né de cia né morro abaixo numa tábua né não sei que graça tem isso mas as pessoas adoravam esse negócio né ainda tem lugares aí que se pratica lá em Genipabu tem uns trechos que faz esquibunda né sobe sobe já só falta morrer chega lá em cima já esbaforido aí o pessoal calma respira um pouco toma uma aguinha vamos descer na tábua aí desce aí vai pra casa muito satisfeito muito feliz na segunda-feira o cara chega no trabalho e aí como é que foi o final de semana legal bicho muito bom tava praticando esquibunda pronto ganhou ganhou final de semana aí foi teve que ser proibido teve que colocar uma cerca porque ninguém atendia os apeiros do poder público para que preservassem né você sabe como é que se chama turista você chama turista dizendo que naquele local naquela cidade naquele município tem algo interessante né então em Natal é o que terminou virando o nosso cartão postal é o Morro do Careca né então muita gente de Fortaleza de Recife de Rio São Paulo Porto Alegre Belo Horizonte vem a Natal por causa do Morro do Careca né então para para preservar é é preciso esse investimento dessa cerca né é antiga cerca cedeu em março em função do avanço das marés né então na época o órgão providenciou de forma emergencial a remoção da velha estrutura para que fossem evitados acidentes ok e a outra informação servidores da saúde estão em greve hoje pela manhã por volta das nove e meia dez horas houve um ato público em frente ao Valfredo trânsito ficou congestionado os servidores estão fazendo várias reivindicações e servidores do estado né da saúde e está programada para amanhã é uma rodada de negociações que poderá até por fim a greve né é eles é reivindicam 27% reivindicam também isonomia para os servidores municipalizados que estão há quatro anos sem reajuste já com perdas acumuladas segundo o centro de saúde de 61% e é cobrada também implantação imediata das mudanças de nível vencidas desde 2013 tabela de qualificação garantia de abastecimento de materiais medicamentos hospitais etc etc e etc tá então vamos ver amanhã que é no que é que vai dar essa reunião não é essas negociações para ver se a greve termina ou continua tá está programada exatamente para amanhã uma tentativa né de entendimento você sabe de tudo no Manhã da Globo e nós voltamos em dois minutos Rádio Globo Bom dia bom dia bom dia na Rádio Globo ok são 11 horas e 50 minutos na Globo mais uma pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo após assaltos Correios é condenada a pagar um milhão de indenização por insegurança a empresa brasileira de correios e telégrafos foi condenada a pagar um milhão de reais por dano moral coletivo devido a falta de segurança adequada nas agências no Rio Grande do Norte a sentença é resultado de ação do Ministério Público do Trabalho do RN em razão dos inúmeros assaltos ocorridos no Estado o que gera constante risco ao meio ambiente de trabalho inclusive com casos de morte de trabalhadores apesar de funcionarem como banco postal e realizarem atividades típicas de correspondentes bancários os estabelecimentos não adotavam medidas de proteção em conformidade com as normas exigidas pelas instituições financeiras tem até uma lei federal fixando isso uma lei já de 83 a ação teve início a partir de representação do sindicato dos trabalhadores dos Correios o Sintec-RN dando conta das irregularidades como argumento o Ministério Público do Trabalho do RN destacou das da Polícia Federal que revelaram um aumento de 500% no número de assaltos aos Correios desde 2008 quer dizer, os bandidos sabendo da fragilidade dos Correios das agências que não adotam nem o sistema de segurança dos bancos que já é falho investiram bastante nesse tipo de roubo roubo aos Correios a sentença assinada pela Juíza do Trabalho Lígia Maria de Godói Batista Cavalcante reconheceu as irregularidades ao salientar que como comprovado nos autos os sistemas de segurança da ECT são perceptivelmente ineficáveis sendo certo que o descaso da empresa em adequar suas instalações às normas de proteção ao meio ambiente do trabalho tem repercutido efeitos maléficos a coletividade de empregados agora e o usuário do Correio que é vítima também dessa violência ele também não poderia ser ressacido ele também não poderia entrar na justiça por ressarcimento de prejuízos causados à sua saúde psicológica porque aqui pelo que eu estou entendendo é uma condenação em função dos funcionários com a condenação que manteve medidas já estipuladas pela decisão liminar as agências do Estado terão que implementar equipamento de segurança contratar vigilância especializada em número suficiente para garantir a proteção aos trabalhadores e usuários sob pena de multa para papai então está aí os Correios terão até 30 de setembro para se adequarem a um sistema de segurança semelhante a um banco porque os bandidos sabem que nos Correios também tem dinheiro no Correio você faz saque no Correio você faz depósito você paga a conta tem até um limite mas você paga então está aí agora você imagine se toda pessoa por exemplo houve um assalto aqui nos Correios da Ribeira essa semana quem estava lá como usuário viveu o mesmo terror dos servidores do Correio então você já pensou se essa moda pega e toda vez que você for vítima de uma situação dessa você é você condenar o banco o Correio ou o governo né claro demora 10, 15 anos mas de repente um dia sai uma indenização para você porque você está sendo vítima da insegurança dentro de uma instituição que deveria lhe dar segurança porque se não tem segurança dentro de um banco se não tem segurança dentro de uma agência de Correios aonde é que vai ter segurança não é verdade na farmácia da esquina na padaria do seu bairro aí é que não vai ter você sabe de tudo no Manhã da Globo ok vou saber oportunidades mais uma freezer vertical 5 gavetas para vender 380 reais só 4141 7072 4141 7072 e uma outra notícia também é poderemos ter poderemos ter também e de novo greve nos transportes coletivos tá não se assustem não se assustem não é agora não tem nada decidido mas a categoria reivindica um determinado valor negócio aí de 12% e as empresas deram aí uma contrapartida de 5 então de 12 para 5 há uma diferença considerável né as empresas ofereceram menos da metade do que foi pedido então a nova direção do cinto né o novo presidente aí eleito tal então existe a possibilidade do sindicato dos motoristas acenarem para uma possível greve tá mas eu estou colocando aqui veja bem não estamos dizendo que não tem nada definido tá certo mas por conta dessa dessa há uma disparidade considerável né você pede 12 o outro oferece 5 é menos da metade né vamos aguardar então ok terminou nós voltaremos amanhã se Deus quiser a partir das 10 da manhã com mais um Manhã da Globo é menos da metade que não tem nada é menos da metade